Três, quatro bandida falando minhas rias Tô ficando famoso nem só de me gabar Rapaz, eu sou foco demais nessa vida Sabia que onde a hora ia chegar Três, quatro bandida falando minhas rias Tô ficando famoso nem só de me gabar Rapaz, eu sou foco demais nessa vida Sabia que onde a hora ia chegar Relógio de presidente, cê não entende Será que o moleque mudou? Mudando uma costa e fende Mas não vinha a rende Cometi pouco salário de doutor Ela olhou pra minha corrente Postou do pigente É um fato que ela se pressionou Fui na loja e peguei atendente Depois da gerente Aonde eu chego elas sabem quem são Vence com o carro, gastei hoje na minha coste Mais quinhentos reais de gasolina desse poste Durte com minha vida, nego fala que é sorte Enquanto tu comenta, eu tô fazendo marmalote Gastando marmalote, sem ver no marmalote Nós tá ficando rico nem roubendo o carro forte Quanto os meus amigos não escaparam da morte Tô nisso sentido, cê precisa aplicar golpe Quando eu posso gastar Vou tentar jogar dinheiro pro ar Até mulher eu tô podendo pagar Fazer umas cria, parou de traficar Nós só ajuda quem veio pra somar Elas gostam de imitar O jeito que nós fala E eu prometi não mudar Se um dia a fama chega Três, quatro bandidas falando Minha angia Tô ficando famoso nem só de me gabar Já padeceu o foco demais nessa vida Sabia que um dia a hora ia chegar Três, quatro bandidas falando Minha angia Tô ficando famoso nem só de me gabar Já padeceu o foco demais nessa vida Sabia que um dia a hora ia chegar Branco 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 A CIDADE NO BRASIL